A chuva com ventos que atingiram cerca de 80 km por hora durou cerca de 20 minutos, mas foi o suficiente para causar estragos em vários pontos da capital. Na avenida Jorge Teixeira, uma árvore caiu no meio da pista, deixando o trânsito lento. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar a árvore do local. Na rua Agenor Martins de Carvalho, outra árvore também caiu por conta do vento. Alguns semáforos também foram danificados, como no cruzamento da avenida 7 de setembro, com o Rio Madeira e no cruzamento da avenida Carlos Gomes com a avenida Brasília, onde o semáforo chegou a cair. A polícia militar recebeu várias ligações de que em vários pontos da zona leste, mais árvores caíram e em alguns pontos várias pessoas ficaram sem energia. Felizmente, não houve o registro de vítimas. A reportagem é de Michael Schumacher para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques. E aí E aí E aí